A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Bom dia, bom dia! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o que é o que é? Os barrigos meus são dores para eles E são dores para mim Eu sou dores para mim Eu não sou dores para mim Comprimei, comprimei, comprimei Os barrigos meus são dores para eles E são dores para mim Comprimei, comprimei Os barrigos meus são dores para eles E são dores para mim Eu sou dores para mim Comprimei, comprimei Comprimei, comprimei Comprimei, comprimei Comprimei, comprimei Comprimei, comprimei 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 Ei, ei Oh moi Copiei mei compilaçoe meu Habanarsi meu Os papneyi mei sunt oerdão pentru ele Isso é valória meia Isso é valória meia Não há um somente mais Copia me, copia no meu Mas formei meia Isso é valória meia Isso é valória meia Não há um somente mais O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?